É, a gente tem aí um material bem farto, Moisés Cruz, para discutir sobre essa fala. Omar Aziz é um cara polêmico e o Rodrigo Pacheco também disse que, ele não quis polemizar, mas ele quis baixar os ânimos, ele achou que a fala do Lula não era apropriada para fazer essa comparação. Aliás, não só ele, como acho que uma grande parcela da população não gostou desse comentário, inclusive aquele petista que antecedeu, que falou que ele é 45 anos do PT, elogiou a fala do Lula, mas criticou quando ele fez a comparação com o Holocausto. Moisés, sobre toda essa polêmica, isso daí pode ser suficiente para gerar um impeachment do presidente Lula, já que teve aí uma grande maioria de assinaturas ultrapassando, inclusive, da Dilma Rousseff? Eu quero começar aqui, Ricardo, pelo Omar Aziz, figura das cavernas, uma figura nefasta, das trevas. Todo mundo lembra dele na CPI da palhaçada, e ele era o chefe do circo. Então tinha uma CPI da palhaçada, que não investigou nada, e ele era o chefe do circo. O Omar Aziz, pessoal, é aquele mesmo lá do Amazonas, que não explica como esposa, irmãos, todo mundo foram preso numa operação, ó, passaram a mão na grana da saúde lá do Amazonas, que depois a saúde colapsou, quando ele era governador, né, passaram a mão e a saúde veio pro caos. Então o Omar Aziz tem que se explicar nessa questão, ele estava acusando o presidente de ser corrupto, e não sei o que, ele mesmo tendo a família investigada e presa. Além de investigada e presa. Não sei por que que está solto, se porque se escondeu atrás de um foro privilegiado, porque a justiça não chega até esses poderosos. Não é só ele que está solto, é ele, Renan Calheiros, Humberto Costa, umas dezenas estão soltos aí, rindo da cara do povo. Mas vamos lá com relação à fala do Lula, que eles disseram aí, né. Olha só, meu pessoal, o Omar Aziz diz que o Bolsonaro falou com a filha de uma neta de um nazista. A mulher é deputada, ele esqueceu de dizer que ela é deputada. E ela foi recebida pelo presidente Bolsonaro como uma deputada. Mas eu vou falar quem o Lula recebeu, o César de Batista, um assassino de quatro pessoas na Itália. É, diz que os Lula nunca tinham abraçado ninguém terrorista, o César de Batista é um terrorista, condenado à prisão perpétua na Itália. O Lula é aquele mesmo que disse, eu vou lá falar com o Fernando Henrique, pra ver se liberam os meninos. Sabe quem é que é esse menino, Chico? Eles eram sequestradores, que sequestraram Abílio Diniz. E eles chamando de meninos. Quem via o vídeo pensando que se tratava de gente boa. Eles eram sequestradores, meu povo. Gente de alta periculosidade. E o Lula tratando com eufemismo, diminuindo a periculosidade daqueles bandidos. E depois que saíram daqui do Brasil, foram matar gente fora do Brasil. Se envolveram em diversos outros crimes. Olha só, Lula abraça, é aquele mesmo que disse que não suporta ver menino de 16 anos sendo preso, porque matou ou roubou um celular pra tomar uma gelada. É o mesmo. E aí ele vem com esse papo furado, a fala, o Brasil é cristão, católicos. O Brasil tem um respeito por Israel, telespectadores. Porque o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu em Israel. Ele é um judeu. Nós temos uma relação de amor. Eu só vou botar aqui, Ricardo Frota, uma questão hipotética. Isso aqui é só hipótese. Pra não dizer que eu tô... Se hoje Israel resolvesse entrar numa guerra com o Brasil e viesse pra cá, a maioria da população ficava do lado de Israel. Ninguém teria coragem de derramar sangue por Lula. Quem é o Lula? Você. Você teria coragem se houvesse hipoteticamente uma invasão de Israel no Brasil. Você guerraria por Israel ou pelo Lula? Qual é o doido que vai sair do seu lugar pra brigar por Lula? É claro que isso é hipotético. Mas ninguém, ninguém em consciência, num pensamento livre, vai brigar com Israel. É a terra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único país democrático do Oriente Médio. Só o Lula. Mas eu acho bom. Eu acho bom que o Lula se afunde. Se afundou agora com o povo cristão. Já tinha um afastamento com os cristãos. Agora agravou esse afastamento. O Lula não recebeu nenhuma solidariedade das autoridades mundiais. Ninguém tá do lado dele. Ele tá sozinho nessa. Tá se virando, levando o país a um agravamento. Um agravamento diplomático. É pessoa não grata. Tá vendo como ele cavou a própria cova? Mas é isso aí, meu povo. É isso aí. A gente sabe que aquele que briga com as coisas de Deus, uma hora vai pagar. Ramon Cujui, essa polêmica da fala do Lula é uma fala que tem incomodado vários parlamentares. O que gerou aí essa assinatura para tentarem um processo de impeachment contra o presidente Lula. Hoje, passa de 130 assinaturas de deputados federais. Tu acha que isso já pode ser iniciado um processo de impeachment? Haja vista que ele tem mais assinatura contra ele do que teve a Dilma Rousseff no passado? É só ouvindo o Moisés aqui. Não é hipotética a guerra do Israel contra o Brasil. Isso não é hipotética. Isso é uma imbecilidade. Moisés, você estudou geografia, Moisés? Você sabe onde fica? Israel, Moisés? Pelo amor de Deus, Moisés. Eu voltei hipoteticamente, né? Tu fugiu da aula de geografia, Moisés? Hipotético. Pelo amor de Deus. Tu sabe o tamanho de Israel, Moisés? Menor do que o Estado de Alagoas. Não, meu querido. Moisés. Menor do que o Estado de Alagoas. Israel, Moisés. Você pega o território de Porto Velho. Território de Porto Velho, 34 mil quilômetros quadrados. Não sei se o Moisés sabe disso. Você divide em três partes. Duas partes de Israel. É isso. É esse país que vai entregar com o Brasil. Primeiro, não tem noção de lógica. A falta de argumento vem você... Hipotético. Você sabe o que é hipotético? Hipotético. Ah, tá. Então tudo bem. Hipotético é complicado isso. Suponha também, como eu disse. Cojuí, afinal, o Lula vai se despedir. Não defenda não. O Lula vai se despedir da Alvarada ou não? Não se defenda não. Não se defenda não. Não se defenda não. Outra coisa. Ô Moisés, há dois mil anos, teve um sujeito que também virou persona não grata dos poderosos de Israel. Você sabe o nome dele? Não, não. Não veio mais não. Há dois mil anos. Não, não foi todo Israel. Foi só os fariseus. Há dois mil anos. Só os fariseus. Há dois mil anos. Há dois mil anos. Os fariseus. Há dois mil anos. Os fariseus. Repita. Os fariseus. Há dois mil anos. O Cristo também foi considerado persona não grata pelos poderosos de Israel. É, os fariseus. Os poderosos de Israel são esses. Hoje, em Gaza, se assassina dez mil crianças, no menor número encontrado. Você sabe quem matava a criança? Herodes. A Israel hoje é controlada pelos Herodes da vida. Não é pelo povo humilde de Israel que seguiu Cristo. Não. É Herodes. É o povo de Barrabás. São esses que estão lá. Não são os poderosos de Israel. São os mesmos poderosos que há dois mil anos colocaram o Cristo na cruz entregando ele para os romanos. Na hora que tiveram que escolher, você lembra? Ou é Cristo e Barrabás? Os poderosos de Israel escolheram quem? Barrabás. É isso. Estar como persona não grata para os poderosos de Israel não é ruim para o presidente Lula. Muito pelo contrário. Historicamente, ele está muito bem acompanhado. O problema é que, assim como o Moisés não tem a mínima noção de geografia, ele não tem a mínima noção de história também. E isso que é triste. Com relação ao impeachment, Ricardo, é uma bobagem sem tamanho. Bobagem, um absurdo. O único lugar onde está se discutindo isso, esse absurdo não sei o quê, é a direita brasileira e a imprensa brasileira. Coloca a foto aí. Coloca a foto aí que eu pedi para colocar. Tem aí a foto da técnica? Quem esteve hoje no Brasil, deixa eu falar aqui, quem esteve hoje no Brasil, beijando a mão do Lula, foi ninguém menos que o secretário de Estado norte-americano. Aí, Antony Blink. Sorridente, duas horas de conversa com o Lula, a direita dizendo, ele vem aqui para fazer o escarcel, o que vai dar... Não, tranquilo. Saímos, o Brasil é um colaborador norte-americano e a foto que expressa o respeito a um dos maiores estadistas... Se fosse Trump, teria essa foto? Se fosse Trump, teria essa foto? Presidente Lula, presidente Lula... Responde, teria essa foto? Repare a foto aí, Moisés. Não, se fosse um Trump. Já vem com as tuas hipotéticas de novo, Moisés. Não, Moisés, não estamos falando de realidade, não das tuas hipóteses absurdas, Moisés. Deixa eu acabar aqui, o Moisés, ele cria hipóteses aqui, as viagens dele aqui, e se fosse, e se fosse... Moisés, se minha mãe tivesse duas rodinhas, não era minha mãe, era uma bicicleta, Moisés. O se não cabe, Moisés, nos seus sonhos, nos seus delírios. Então, baixa a bola, porque a realidade é essa. Lula, o grande estadista, hoje recebeu no gabinete, Antony Blink, e hoje foi aberta a reunião do G20 no Rio de Janeiro, coisa inédita no Brasil. Então, minha gente, essa bobagem aí, e olha quem está puxando o tal do impeachment. Carla Zambelli, aí você vê a qualidade dessas pessoas, pelo amor de Deus. Chico Holanda, falando desse assunto, que é polêmico, acho que não se inicia um processo de impeachment, como não iniciou ainda, está na fase de colher assinaturas, mas que essa fala do Lula ocasionou uma revolta, não só nos parlamentares, mas com grande parte da população, que escolheram um lado, escolheram o lado de Israel. A gente sabe que esse ataque covarde de Ramais, eles queimaram crianças, viva Moisés! Queimaram, degolaram crianças, estupraram mulheres, enfim, os crimes mais bárbaros, atrocidades absurdas, crime contra a humanidade, eles praticaram. A defesa de Israel foi o quê? Foi bomba, míssel, eles não escolheram o alvo, né? Eles escolheram os criminosos Ramais. E se atingiu um ou outro que estavam lá em locais que não deveriam estar porque estava tomado pelo grupo Ramais, eventualmente, numa guerra, sempre, indistintamente, qualquer guerra, sempre vai morrer inocentes. Mas um agiu deliberado, um quis aquele resultado. Israel quis matar uma criança quando ele atinge o míssel, é isso que a gente tem que colocar aqui, porque um quis matar a criança, fritar mulheres, viva. Não foi uma criança, foram 10 mil, não é uma criança, Ricardo. A gente precisa entender que um agiu com dólar, um quis o resultado e o outro defendeu. Aí eu pergunto pra ti, Chico Holanda, esse impeachment do Lula, essa vontade que muitos parlamentares estão de querer um processo de impeachment por conta dessa situação, que um dos requisitos da lista de que pode sofrer o impeachment o presidente da República seria colocar em risco a segurança interna do país. Quando você faz uma fala dessa, uma apologia a um holocausto, uma coisa, uma bárbara que aconteceu no planeta, que, aliás, é uma dívida... Aí quem decide sou eu, porque eu tô aqui na frente, eu vou decidir. Tá incomodado com o Hugo. Chico, aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, Chico. Toda essa situação que poderia gerar um impeachment, essa fala do Lula, haja em vista que o outro país pudesse se sentir aviltado por essa fala e colocar em risco a segurança interna do país? Ricardo, realmente é uma situação em que eu não acredito que isso vá impeachment do Lula. Eu acredito que o Lula vai ser impeachment mais na frente, mas por outras situações que isso vai acontecer, que está acontecendo. Agora, eu parabéns aqui aos deputados de Rondônia por terem assinado os seis, demonstrando e representando os seus votos que receberam aqui da direita em Rondônia. Agora, quando eu vejo uma comparação de dois mil anos atrás de Jesus Cristo com o ex-presidiário condenado Lula, vocês estão ouvindo, minha senhora, meu senhor, que está nos assistindo? Comparar Jesus Cristo a um condenado, a uma pessoa que fez tanto mal para esse país já. Isso é um absurdo. Dois, esse Omar Aziz devia estar na cadeia. Quando ele foi governador de Manaus, houve muita roubalheira, falcatrua, parente, irmão, esposa, por as empresas que eles vendiam para o governo. E esse cara não tem menor moral, menor moral de vir agora ao góisar da verdade. E aí, quando ele fala, ah, o Bolsonaro recebeu uma neta, olha, neta, tá, do ex-ministro do Hitler, deputada federal na Alemanha. Existe o partido na Alemanha, de direita, tudo bem, é de direita extrema, e aí, essa turma já vem. Agora, ele esquece de falar que o Lula recebeu no Brasil, com honra, o ditador aqui da Venezuela. O ditador da Venezuela, que se encontra com os principais ditadores do mundo, que são os amiguinhos dele. E o que o Moisés falou aqui também, agora há pouco, relembrando aí o passado, lá, inclusive, que faleceu a semana agora, lá, o Abediniz, terroristas. Era terrorista também, igual o outro que deu aqui suporte para não deixar ir para a Itália. Esse é o presente que nós temos. Agora, com tudo isso, tá, com tudo isso, eu não vejo, é, e não vai, eu não acredito que ele seja caçado por essa fala. Agora, hoje, ele levou o maior pito. O juiz falou aqui, olha só a foto, aquilo é para inglês ver. Era 45 minutos, ficou duas horas levando chamada, tá, levando chamada dos Estados Unidos, tá, levando pito. Levou um puxão de vireira? Levou. Agora, lógico, que a turma do Lula, não, foi discutido, foi a fome no mundo, foi, é tudo conversa. Aliás, nós temos o presidente da República, historicamente, o maior mentiroso da face da terra. E não é, diferentemente, os seus colegionários, as pessoas que o seguem, as pessoas que o defendem, tá, igual a Gracie Rossmann, tá, outra pessoa que também deveria estar presa, ela e o ex-marido dela, mas não, os mazis, por que os mazis, os processos dele, não andam? Por que o do Renan Caliê não anda? Por que o do governador, de Alagoas, atualmente, não andam? Lógico, que não são da direita, se for da direita, todos já tiverem andado, tá, infelizmente, nós vivemos num país, tá, em que, eu falava atrás, e nós temos que ter cuidado, temos que ter cuidado, porque, esse partido das trevas, que está no poder hoje, querendo levar, implantar no Brasil, o socialismo, para nos levar, a ditadura, como é o caso, de países vizinhos. Arnaldo Lourenço, seu comentário. O que eu vejo naquela foto, dos nossos deputados, é que, alguns conscientes, outros, inconsequentemente, continuam ainda na sanha, do golpismo. Nós lembraremos de vocês, e quando eu falo nós, é a população, de Rondônia, que, de Porto Velho, que ela se limita, ao voto de benefícios, prova tanto é, que Roberto Sobrinho, foi eleito duas vezes aqui, em tempos, quando Lula era o presidente. Então, estão fazendo um cálculo errado, muito errado, em cima, da percepção, de que Porto Velho, é Bolsonaro. Vocês estão enganados. De momento, até pode parecer, que sim. Mas, Porto Velho, eu digo, Juiz, que Porto Velho é o voto de maior sabedoria que tem no Estado de Rondônia, porque ela não se pende a políticos tradicionais, nem ninguém. E, na primeira oportunidade que ela pode, em cima daqueles benefícios que ela está recebendo, manifestar o seu voto de gratidão, Porto Velho faz isso. Então, tem pessoa redondamente enganada. E a percepção maior ainda, que é dos três, dos seis ali, tem três promitentes candidatos e um que é irmão de uma candidata. Então, onde é que vai ter tanto voto com o Bolsonaro isso para dividir para esse povo? A esquerda vai estar no segundo turno. Escrevam aí. Continua alimentando. Um detalhe importante que eu vejo de tudo isso, que nem Jacques Wagner e nem Omar Assis acusa o povo judeu, como Lula também não acusa o povo judeu. Lula fala de uma extrema direita que é execrada dentro de Israel e para que Netanyahu, um corrupto quanto mais de Israel, e todo mundo sabe disso, responde vários processos lá, teve que se aliar à banda mais radical e extremista da direita para poder formar o seu governo. E é atender a esse tipo de assassinos, assassinos, que ele está com essas incursões dentro lá da Palestina em busca do Hamas. E tem matado crianças, sim. E tem matado mulheres, sim. E tem matado inocentes, sim. Com bombas, com tanques, numa condição descomunal e desproporcional àquilo que os terroristas, volto a dizer, Hamas é terrorista. Tem que ser eliminado? Tem. Mas os terroristas, não a população palestina, não as crianças palestinas. Não, Ricardo, não vou parar, não. Você falou meia hora, o quanto tu falou mais de... Então eu vou chamar o programa. Porque quem decide se vai parar aqui sou eu. Não, mas é porque... Você está desrespeitoso. Aí tu desrespeita. É, você está desrespeitoso. Não, é porque eu tenho horário, Buiu. Quando eu faço assim, é porque eu já tenho que chamar a propaganda. Beleza, mas então por que você não segue o horário? Você toma o meu horário para você que é apresentador? Não toma, é porque tu não está vendo que tu não percebe. Mas eu já estou anotando aqui. Quantos minutos? Quatro? Tem quatro minutos. E uma coisa interessante. É quatro minutos, é muito tempo. Você já anotou, né? Deixa o bloco todinho só para o Buiu. Só acontece isso comigo. Só acontece isso comigo. Buiu, você é o cara que mais fala do programa. É você. É o cara que mais fala. Já vai para cinco minutos. É porque passa o tempo rápido. O mundo passa rápido, Buiu. Eu vou terminar. E adverso do que eles disseram, hoje já tem 132 países que estavam engasgados. E 132 assinaturas a favor do impeachment. 132 países favoráveis ao Lula. E esses golpistas são 132 ditaduras. 132 ditaduras. Seja claro, não tem democracia nesse rolo, não. Só ditadura. A Itália está? A França está? A Alemanha está? Os golpistas Estados Unidos está? Muito bem. Os golpistas que querem continuar perpetrando o golpe Argentina está? Entra com essas falas hipócritas. Muito bem.